Os juros bancários são um grave problema que nós temos hoje. Nós sabemos, são tão altos que são impagados. Quem compra a geladeira, quem compra a televisão, não consegue pagar jamais. E quem compra um carro também. Por isso, o combate, muitos altos. O combate dos bancos, que lesam o povo todo dia e a todo momento. E cabe ao governo federal baixar a taxa de serviço, mas que os bancos também possam marcar os seus juros. Levi Fidel, 28, presidente.